Ok, vamos só fazer um teste, Paulo, ok? Quando eu quiser arranca, ok? Ação e ação, lá. Bora. Somos líderes, mas não é porque temos mais... Arranquei um bocadinho tarde, não é? Tem que ser, quando a câmera estiver aqui, arranquei. Ok. Ação e ação. Somos líderes, mas não é porque temos mais imóveis para vender. Já percebi, já percebi. Somos líderes, mas não é porque temos mais imóveis para vender. Olha, temos que escrever, mas uma, mas só uma coisa. Quando dizes mais, estás em normal, fazes um tico de mais. Ok. Somos líderes, mas não é porque temos mais imóveis para vender. É porque sim. Isto aqui é que está a forçar. Somos líderes, mas não é porque temos mais imóveis para vender. Mais uma. Somos líderes, mas não é porque temos mais imóveis para vender. Somos líderes, mas não é porque temos mais imóveis para vender. Ótimo, 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 ótimo. Amém. Tem também. Vamos à próxima. Obrigado. Obrigado.